O Tonzinho e o Pepe fez sucesso. Ah, meu Deus do céu, vamos ver. O Tonzinho e o Pepe foi o bar que abriu a disputa pelo Prato da Casa 2019. Ambiente cheio e todos os clientes de olho na barrigada crocante. Juntamos a vontade do torreiro, né, que dá água na boca de comer toda hora. Falamos, vamos fazer um torreiro diferente? Montamos ele redondo, fritamos, foi aprovado, foi uma delícia. E o que acompanha? Acompanha a mandioca cozida, acompanha o molho, o creme de alho da casa, a farofa da casa e o creme de agridoce, que nós da casa mesmo fazemos com melão e manga. O bar participa pela segunda vez do festival e já ganhou prêmio na categoria Melhor Garçom. Nas mesas, o protagonista da noite foi o Torresmo, que recebeu elogios. O prato serve até três pessoas e custa 30 reais. Eu gosto muito do Torresmo, essas coisas, então o nó pra mim foi sensacional. Vai repetir? Vou, claro, tá chegando próximo. É um prato diferente. Desse modelo eu nunca tinha comido ainda não. Achei muito gostoso. O festival terá mais um mês pela frente. A organização espera que 70 mil pessoas passem pelos bares durante as visitas. Não é à toa que o Prato da Casa é o maior festival gastronômico do centro-oeste de Minas. Ele fomenta o turismo regional, não só de Divinópolis, mas da região toda. Por isso ele é o maior, mas mais do que maior, ele é o mais humano e mais caloroso e isso é o mais importante. O evento está na 15ª edição e já faz parte da vida de muitos amigos. Muito bom encontrar com a turma, bem legal. O Prato da Casa é uma festa muito bacana, né? Que a gente envolve amigos, muita família. E sem falar nos tiragostos, né? Dos bares que são excelentes. Apresentador não pode fazer isso. Viu, gente? Não pode fazer, não. Adivinha o que eu estava fazendo? Antes do Augusto. Hoje ele perdeu. Perdeu a marmita, mas já voltou. É difícil demais. A televisão tem umas coisas assim que é difícil. Eu não posso sair de lá agora e segurar, né? Eu vou ficar sem. Mas daqui a pouco a turma toda está aqui. Agora, a barrigada crocante eu vou te falar, viu? Arrebentou a boca do balão. Detalhe. Nós apresentamos os pratos aqui no Alterosa Alerta. Às vezes tem gente que não pode ir no dia, pode voltar lá depois e pedir. Porque eles continuam servindo o prato da casa. Então, vai ter a barrigada crocante lá no Tonzinho PP. Depois também pode ir no show bar e pedir o prato da casa, que você vai deliciar. Combinado? Vamos!